Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um corte lá da live do Não Importo o Que Digam. Ontem a live foi muito boa, todas as lives são boas, mas ontem, cara, foi o fino da live. Até falei pra eles no chat depois, no final da live ali, que foi muito boa a qualidade da discussão do debate ontem. Pra você ter uma ideia, eles colocaram mais de 5 mil pessoas ao vivo no simultâneo. Galera, 5 mil pessoas ao vivo no simultâneo, numa segunda-feira, em época de campeonatos regionais. Cara, significa que o debate tava muito bom, tinha flamenguista, tinha corintiano, tinha palmeira, tinha de tudo no chat, cara. Tinha todos os tipos de torcida, e é isso que é legal. Porque os caras, eles falam aquilo na real, na sincera, sem medo de falar a verdade, entendeu? Eles colocam o clubismo de lado, é lógico que a gente tem sempre os nossos momentos de mais emoção, de mais clubismo, só que eles colocam esse clubismo de lado e entregam conteúdos como esse. Então eu vou colocar aqui um trechinho novamente, seguindo sempre aquela mesma dinâmica. No link, na descrição, já tem essa live completa, na íntegra. A live, ela vai muito além dessa discussão, tem outros assuntos também, tem outras discussões também, envolvendo o espectro do futebol nacional, muito centralizado agora no Palmeiras e no Flamengo, devido a essa semana de Supercopa, antecedendo a Supercopa que a gente tá tendo, e daqui a pouco a gente volta pra fazer ali aquela nossa pontuação e a nossa opinião sobre isso. Bora aí! Em relação à pergunta que você fez, em protagonismo, o Palmeiras tem sim que olhar pro Flamengo, e eu não tô dizendo Flamengo, porque se o Palmeiras, qualquer empresa, quando você tá no mercado, você quer ser o primeiro, né? Ou não, ou tua ambição é ficar no meio. Pô, qualquer empresa, qualquer clube de futebol, com a grandeza que a gente acredita que o Palmeiras tenha, tem que olhar lá pra cima, e hoje olhar pra cima é olhar Flamengo, não tem como a gente ser diferente. E não é porque, ah, eu falo, se fosse o Corinthians, se fosse o São Paulo na década de 90, eram esses caras que a gente tinha que seguir. E pra mim hoje, então é, e olhar também os novos entrantes, é qualquer curso de administração, você tem que olhar o quê? A concorrência. Pô, quem quer ser o primeiraço em qualquer, o pessoal que trabalha aí, você quer ser o primeiro no que você faz? Olha a concorrência, como é que tá os primeirão, a não ser que você tenha pouca emissão. Você quer lá ficar ali, ganhar pra rosa e feijão, que é como o Palmeiras vem fazendo a gestão, que é ganhar pra se manter ali, pra não falir. E não, Palmeiras, você é empreendedor, você que quer uma empresa, você tem que tá olhando os top. Pô, tem uma ambição grande, você é do tamanho do seu sonho, isso não é uma mentira, isso é uma realidade, isso aí não é balela de coaching, não é balela. Você é do tamanho do seu sonho, se você sonha alto, permaneça com isso, e se você não atingir, você vai atingir a proximidade a ele. Então você tem que olhar o top, que hoje é o Flamengo, e tem que olhar os novos entrantes, que no caso são esses clubes que estão se fortalecendo e que estão chegando. Grêmio, com essas contratações, o próprio Fluminense. E pra mim, eu afirmo em dizer, pode me cobrar aqui, pode gravar, vocês que gostam de clipar aí, pode clipar. Pra mim, o Palmeiras já não é mais o segundo melhor time do futebol brasileiro. Pode anotar, com esse nível que a gente chegou hoje, o Palmeiras já não é mais... Anota e pode me clipar, pode mandar pra quem vocês quiserem. Eu tô um pouco me deixando, porque é um mundo de opinião. Pra mim, eu falo, hoje o Palmeiras já não tá mais no patamar do Flamengo. Pode olhar Grêmio, Fluminense, que nós não somos nem o segundo mais. E o Campeonato Brasileiro, seguindo nessa tocada, vai mostrar que o Palmeiras caiu muito. Espero que não, mas na minha visão, como enxergar futebol, o Palmeiras nem segundo colocado, mas é do futebol brasileiro. Bem, pessoal, vocês viram o trecho aí do Lugó. Vou colocar, inclusive, ele tem um canal lá, o Turma do Amendoim, pra quem não conhece, vou colocar o link na descrição abaixo também, da última live que eles fizeram, pra você conhecer o canal dele, trabalho sensacional dos meninos lá, adoro o trabalho deles. E, cara, eu concordo uma parte com ele e discordo de outra, certo? Eu concordo quando o Flamengo, ele tá num nível acima do nosso. Em termos de elenco, é, obviamente, que o futebol jogado, digamos assim, ele ainda é diferente. Nem sempre o melhor elenco vai ser o vitorioso. A gente tem também toda a estratégia desse grande, entre aspas, jogo de xadrez que é o futebol. Então, eu não colocaria o Palmeiras assim. Eu colocaria o Palmeiras assim, eu acredito que hoje o Palmeiras, ele tá ali, digamos, né, uma posição abaixo do Flamengo. Mas eu não colocaria ele na mesma vitrine que outros clubes, não. Eu acho que o Palmeiras, ele ainda tá acima. O Palmeiras, ele tá muito perto do Flamengo. E eu não tô falando de questões financeiras, viu, pessoal? Não tô falando de torcida, não tô falando de produto e serviço. Eu tô falando de time. Obviamente que a gente tem algumas falhas. Por exemplo, hoje o Palmeiras, ele sofre a falta de algumas peças. E hoje o Flamengo, ele tem essas peças. Mas também tem as suas carências. Sempre os flamenguistas colocam aqui, ah, Neto, mas o Flamengo também tem as suas carências. Estamos ali uma posição abaixo, devido a essa questão do elenco que aconteceu, as carências que a gente tem hoje de elenco. Mas eu vejo o Palmeiras ainda muito à frente dos outros clubes brasileiros como um todo. Eu acho que os clubes que estão em SAF, eles ainda têm que mostrar pra que veio. Eu acho que clubes mais tradicionais, que não são SAF ainda, como, por exemplo, Corinthians, São Paulo, ainda não conseguiram engrenar, não conseguiram retomar o seu protagonismo. E a gente tem clubes também tradicionais, que são fortes, como o Atlético Mineiro, que também tá passando por um modelo de transição. E embora fez aportes e investimentos importantes, a gente não sabe também até aonde vai. O Palmeiras eu acho que já tem algo mais consolidado. É só você olhar para as temporadas anteriores. Coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. E é isso daí, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu, falou.